Oi, tudo bem? Estou eu de volta. E esse vídeo de óculos, para vocês também notarem que a maquiagem também dá para ser usada com óculos. Meu cabelo está muito branco esse tempo. E eu venho com a unha da semana. E eu vou estar até dando continuidade ao vídeo de uma amiga em relação a umas pessoinhas que estão vindo querer nos deixar para baixo, mas vão quebrar a cara. Porque estamos aqui é para nos divertir, é para fazer amizades com qualidade e saúde. Fato. Mas, eu pintei a unha no tubinho. Fiquei para São Paulo na segunda. Vou mostrar de longe. Esse esmalte, ele é lindo. Ele é da Kiko. Ele é da Kiko. Ele é um azul bem forte. Agora eu vou ter um monte de esmalte. Fecha. Ó, mostra. Ó. Porque essa luz está maravilhosa. Será que vai dar para mostrar o número do vídeo? Ele é o 300. Ele é um azul bem bonito. Usei duas mãos. Duas mãos, duas camadas. E já deixou esse efeito maravilhoso. Eu adorei. Adoro azul. Então, minha gente, é um vídeo muito rápido. Vamos trazer somente alegria, diversão, palavras que nos coloquem para cima, não palavras que nos coloquem para baixo. Porque isso aqui a gente não quer. Isso aqui é como terapia. Eu sei que tanto para mim quanto para você. Não é isso? Que gosta de se divertir, gosta de ver qualidade. Às vezes a gente é meio desastrado, mas isso acontece. Ui, mas isso faz parte da vida. Derrubar uma coisa aqui, sai um negócio torto ali. Mas estamos aqui é para aprender e para ensinar. Se sai o torto aqui, sai o torto ali, vamos arrumar. Não é isso? Então, vamos parar com essa coisa feia de deixar recado, falando mal da pessoa. E pior, a pessoa não tem nem coragem de se expor. A gente, nós que estamos aqui, que temos canal, que a gente brinca, a gente se diverte. A gente se expõe mesmo. Porque a gente não está aqui falando mal de ninguém. A gente não está aqui querendo mal de ninguém. A gente só quer o bem. Simplesmente isso. Simplesmente o bem. Mais nada. Creio que isso é uma corrente. Minha amiga Kelga fez. Eu também me senti de fazer. Estou fazendo. E não só porque ela recebeu, mas eu também outro dia recebi. De vez em quando eu recebo. Vou lá ver quem é a pessoa. Sei que não vale nem a pena ver quem é. Chego lá, a pessoa não tem coragem nem de mostrar quem é. Então, simplesmente, vou deletar e seguir a minha vida e ser feliz. Procurar ser feliz, que é o que mais importa na vida. Simplesmente é isso. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Um beijo para todas que me assistem, que deixam um recadinho, que falam comigo aqui, pelo Facebook, pelo Twitter. Muito obrigada pelo carinho de todas, especialmente você que está inscrito no meu canal, você que está chegando no meu canal. Eu estou adorando, está aumentando. Eu creio que já estou com mais de 400 inscritos. Nunca fiz um sorteio, mas eu quero muito fazer um sorteio para poder agradar aos inscritos do meu canal e aos que chegarem, óbvio. Quero fazer muito em breve. Eu vou estar fazendo um ano de canal. Eu não tinha nem pensado em falar agora, mas vou fazer um ano de canal. Estou muito feliz. Creio que daqui a 60 dias eu faço um ano de canal. Dentre esses 60 dias eu quero fazer um sorteio bem legal. Não sei como ainda. Mas é isso. E vamos lá, se divertir. Nada de falar mal de ninguém, que isso não leva a lugar nenhum. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Gostaram do meu fundo novo, do vídeo? Fica melhor, fica mais bonito. Eu achei menos informação lá atrás. O ambiente lindo. E é isso. Beijo, 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 beijo. E tchau. 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 Tchau.